Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, dia 6 de janeiro teremos mais uma aclamação à família imperial brasileira na frente da sede da pro-monarquia Casa Imperial do Brasil, rua Itápolis 873 Pacaembu, na cidade de São Paulo, participe, vai ser um momento inesquecível ao lado da família imperial e ao lado de grandes patriotas que lutam por um Brasil melhor. Vamos juntos restaurar a monarquia no Brasil, vamos juntos com a família imperial por um Brasil melhor. Obrigado.